do PR, especialmente dos cargos do DENIT na Paraíba, que é a base do líder do PR, é a Paraíba, e você já teve ali, anteontem, nomeações no DENIT relacionados ao PR. E veja só a ironia, o PR sempre comandou a pasta dos transportes e tudo que estava abaixo dela, o chamado Ministério de Corteira fechado, todas as indicações de cargos dentro dela. Então, no primeiro mandato do governo Dilma, a Dilma, sob o pretexto de varrer a corrupção do seu governo, tirou o PR da pasta dos transportes e, para o DENIT especificamente, nomeou o Tarcísio, que hoje é o ministro da infraestrutura de Bolsonaro. Então, ela nomeou um cargo técnico para o DENIT, justamente com esse pretexto de retirar a ingerência política e gente envolvida em escândalo de corrupção. E agora, o PR volta para o DENIT com o ministério comandado pelo Tarcísio. Enfim, infelizmente, acho que a gente está vendo um governo completamente diferente do que a gente viu no ano passado. As nomeações técnicas estão indo para o buraco. Hoje se fala sobre a substituição do ministro de Física e Tecnologia, Marcos Pontes. Enfim, é realmente assustador o que a gente vê acontecendo no governo e as lideranças que o Bolsonaro tem chamado para a Brasília para conversar no Palácio do Tomal. Deputado, do ponto de vista prático, essa mudança, essa diferença do governo do ano passado para esse, o governo vai conseguir aprovar mais situações do que conseguiu até agora? Eu duvido muito, porque, primeiro que eu não vejo o Bolsonaro construindo essa base no Centrão para ter uma agenda reformista. No ano passado, já durante o processo da reforma da Previdência, a gente já viu que Bolsonaro pautou muito a contragosto, enviou muito a contragosto em razão da política liberal e reformista do ministro Aluguedes. Mas ele, pessoalmente, nunca fez uma defesa. Aliás, até eu me lembro que a única vez em que ele, pessoalmente, me pediu voto para algum projeto, para alguma coisa, foi naquele saque dos policiais para tirar os policiais federais da reforma da Previdência, que era uma recomendação contrária do ministro Aluguedes, era desatar a reforma. Então, a única vez em que ele me pediu voto para algum projeto foi contrariando uma diretriz de um ministro seu. E agora a gente tem o lançamento do programa ProBrasil, que vai na contramão de uma política liberal do Ministério da Economia. É basicamente uma tentativa de retomar o crescimento econômico com base no endividamento e no gasto público, que é o que o liberalismo mais critica. É o inverso. É uma tentativa de retomar a economia com base no planejamento central, gerando gasto público, emitindo títulos da dívida via Tesouro, e promovendo obras públicas pelo país de maneira centralizada, com o planejamento central. Então, eu realmente não vejo uma agenda reformista avançando. O deputado Kim, o fato de o governo estar se entregando de corpo e alma ao centrão, a isso que há de pior na política brasileira, que todos nós criticamos, é a garantia de que nós vamos ter corrupção, ou pode aliançar com eles, colocar eles em alguns cargos e tal, mas o momento é outro, os caras querem apenas visibilidade, não vai ter sacanagem. O que acha, deputado? Eu duvido muito que você ensine truque novo para cachorro velho, viu, Diego? Sim. Eu não vejo as práticas que vêm desde o governo Fernando Henrique até hoje, esse pessoal é base do governo, é um pessoal que tem lado, sempre o lado do governo. Não vejo gente que desde o governo Fernando Henrique até hoje se enrola em escândalos de corrupção, agora ocupando cargos de maneira republicana, do dia para a noite, só porque é o governo Bolsonaro. Eu, sinceramente, não vejo isso acontecendo. É claro que eu também não consigo afirmar, essas indicações vão gerar corrupção, vão ser de pessoas corruptas, que eu ia ser processado e condenado. Mas, que eu acho muito difícil que as práticas mudem, eu não acho. Tá, mas teria como governar sem aliançar com grande parte do Congresso? Não, você pode fazer alianças com grande parte do Congresso, agora o que você não pode é você abrir mão completamente de indicações técnicas, né, de que esses ministros, ou de que essas indicações para autarquias, empresas públicas, primeiro, sempre de pessoas que não tenham uma ficha gigantesca, e segundo, que tenham capacidade técnica de ocupar aquele ministério, né. Para mim, o problema não está na indicação política em si, está no problema, primeiro, com a finalidade da indicação política, e a má qualidade, né, e você nomear um cara que não tem capacidade nenhuma, que efetivamente só está lá para beneficiar os seus aliados políticos, né. E mesmo, vamos lembrar que no ano passado, o governo governou e existiu, e aprovou a reforma previdenciária, não tendo o centrão em posições estratégicas no governo, mas fazendo distribuição de emendas parlamentares. E, apesar de eu, pessoalmente, não me eleger com obras, com prefeituras, ou com emendas parlamentares, eu acho também que é um instrumento, pelo menos transparente, do governo negociar e ter uma base dentro da Câmara dos Deputados, né. Ele não precisaria dar aí o equivalente a 100 bilhões em funções de confiança e cargos comissionados para o Centrão comandar, né. Sim, o senhor está dizendo é que as emendas parlamentares, mesmo que existam críticas, elas são um instrumento que ainda é tolerável para a negociação, é isso? Sim, sim. Porque pelo menos todo mundo sabe o que está sendo feito, todo mundo está vendo, está vendo para onde vai, e você sabe exatamente quanto o parlamentar executou e recebeu de emenda, e você pode acompanhar ponto a ponto no Diário Oficial. Agora, primeiro que as nomeações é muito mais difícil de você acompanhar, né, porque são dezenas de milhares de cargos pelo país, e você abre imagem para escândalos de corrupção e você efetivamente prejudica a vida da população na ponta, porque você está colocando no lugar do gestor público qualificado, você está colocando alguém que está simplesmente lá para atender base parlamentar, né. Então, a FNDE, por exemplo, concede ali, fornece material escolar para o país inteiro, né, ônibus escolares para o país inteiro, a FUNASA, né, insumos médicos e hospitalares para o país inteiro, né, e colocar isso nas mãos de pessoas que não querem efetivamente fazer uma melhor gestão da saúde ou da educação brasileira, mas só jogar para suas próprias bases parlamentares, isso pressupondo que vão ter uma atuação republicana, né, é muito ruim, né, prejudica o país, muito mais do que você concedeu uma emenda de 10, 15 bilhões de reais, né, você está dando um órgão com um orçamento de 32 bilhões de reais, 40 bilhões de reais, se a gente estiver falando do Banco do Nordeste ou da FNDE, por exemplo. César? Dentro, eu tenho uma, dentro desse posicionamento, a gente tem preocupação com relação a algumas ações dos filhos do presidente, do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, o senhor acredita que isso de fato está norteando o governo hoje? Isso é verdade? Algumas ações, perdão, eu perdi o início da pergunta. Algumas ações, algumas decisões, alguns posicionamentos, essas crises políticas, quem cria isso são os filhos dele mesmo? Isso é verdade ou é uma mera especulação de imprensa? Não, eu acho que tem influência, mas no final das contas é ele que manda, né, é ele que toma a decisão final. Acho que isso fica muito claro agora com a escolha do novo ministro da Justiça, que é uma indicação pessoal dele, que para mim é uma bizarrice também, vai ser a primeira vez que a gente, nem nos governos petistas, a gente teve um ministro da Justiça que atuou só em dez processos na sua vida inteira e sequer tem um conhecimento razoável sobre direito ou sobre segurança pública, né, também não avançou muito na sua carreira na polícia militar e, enfim, não tem a menor qualificação para estar ocupando o cargo. Mas eu acho que os filhos se influenciam sim, mas no final, a decisão final é do presidente, né? Eu também acho que a imprensa superdimensiona o poder dos filhos no governo. Essa questão, porque a gente acaba escutando a todo momento e quem está dentro desse contexto como senhora, a gente acaba ficando, tentando entender se fala muito no gabinete do ódio como sendo algo real e importante dentro dos posicionamentos do governo e também da influência do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e dos seus problemas. Só que quando a gente chega na prática, a gente diz, tá, mas o que que isso tem de verdade? Por isso a pergunta. Claro, claro. É muito difícil porque você também tem um governo que desacredita a todo tempo qualquer fonte que não seja o próprio governo, né? Se algum parlamentar faz alguma crítica ao governo ou se algum veículo de imprensa faz alguma crítica ao governo, o governo coloca que esse parlamentar ou esse veículo de imprensa é um comunista ou tem alguém por trás para fazer essa crítica e não que a crítica em si é válida, né? Não rebate o fato, mas ataca o interlocutor. O Moro, inclusive, virou comunista da semana passada para essa. Exatamente. Ontem, em manifestação aqui em Brasília, você tinha gritos aqui de Moro comunista e gente queimando camisetas com o rosto do ex-ministro de Moro, né? Enfim, uma bizarrista. O presidente da República criou uma seita em torno de si. É um culto já porque não tem racionalidade nenhuma, não tem princípio nenhum, não tem valor nenhum. Isso não é uma ideologia. É o contrário de você ser um conservador, de você ser estético em relação ao poder, de você preservar as instituições e confiar mais e levar mais em consideração as ideias do que as pessoas. É justamente o exato oposto que o presidente tem empregado, né? Ele tem basicamente defendido uma fé cega em si mesmo e uma infalibilidade e que qualquer um que faça alguma crítica ou se volte contra ele, como foi o caso do ministro Sérgio Moro, é porque tem algum grande esquema comunista por trás. É assim, chega a ser cômico, né? O deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Vamos lá. O senhor é um jovem. Estás com que idade, Kim? Eu estou com 24 anos. 24 anos. Eu lembro a primeira vez que te entrevistei, que eu estivesse em Porto Alegre, surgia, estava surgindo esse movimento chamado MBL, Movimento Brasil Livre, e tu fosse no estúdio. Eu apresentava o Rádio Livre à tarde e acho que foi a tua primeira entrevista em rádio no Rio Grande do Sul, que inclusive, uma coisa se diga, havia muito preconceito da própria imprensa, de setores expressivos da imprensa, num primeiro momento em dar o microfone para vocês falarem. Eu sempre franquei, sempre abri o microfone para todos e tu estivesse comigo no estúdio aí, não sei se tu lembras disso. Lembro sim, claro. Sou muito grato por isso. É verdade o que você está dizendo. Teve um movimento de discrédito da imprensa que também vinha com teorias conspiratórias de que a gente era financiado por americanos ou que era um movimento de extrema direita, fascista. Enfim, a gente sofreu bastante também nessa época. É, mas aí que eu quero chegar. Quer dizer, vocês tiveram um papel muito importante durante o impeachment, promoveram manifestações, conseguiram reunir pessoas em torno do movimento do impeachment. depois alguns de vocês foram para a política, como tu foste colocasse teu nome, virasse deputado federal com uma bela votação. O Arthur, mamãe falei, o Arthur Duval virou deputado também, muito bem votado em São Paulo, deputado estadual. Mas vocês estiveram, vocês chegaram a apoiar o Bolsonaro e vocês estiveram com o governo Bolsonaro. Quando é que terminou este apoio, essa lua de mel ou romance, como queiram, o presidente gosta muito de usar esse tipo de metáfora. Quando é que houve realmente o rompimento, hein, Kim? Primeiro, a nossa postura sempre foi mais de independência. Eu, pessoalmente, na Câmara, a maior parte dos projetos do governo sempre votei favoravelmente, porque geralmente eram projetos que partiram da equipe econômica e que estavam de acordo com o que eu acredito. Mas sempre que havia projeto também que eu discordava, também votei contrário e isso é uma postura que eu vou manter até o final do mandato, independentemente da minha opinião sobre o governo. E eu acho que deveria ser assim com todos os mandatos. Aquele que, aquela pauta que você concorda, você vota a favor, aquela pauta que você discorda, você vota contra. Não mudar o seu posicionamento de acordo com o seu relacionamento ou sua opinião sobre o governo. Mas eu acho que um momento em que houve uma postura mais crítica do MBL em relação ao governo foi quando no ano passado as redes do governo, os satélites do governo na internet convocaram aquela manifestação, salvo engano, era dia 26 de maio, que era uma manifestação para pedir fechamento do Supremo e de Congresso, que depois viram que estava pegando mal e resolveram voltar atrás, mas que o fato do governo ter mobilizado suas redes para fazer, para chamar essa manifestação já nos afastou bastante porque não é por aí, não era bem esse caminho que a gente queria seguir. E também... Quando foi isso? Quando foi isso, quem? Salvo engano, foi dia 26 de maio do ano passado. E além disso, você já tinha já essa postura do governo e depois tudo que ficou conhecido ali dado. como o gabinete do ódio de cargos comissionados com perfis na internet levantando hashtags, enfim, promovendo essa reputação de quem quer que criticasse o governo. A gente viu isso muito cedo no governo, já quando teve uma primeira crítica da Geneína Pascoal ao governo, já foram tudo para cima dela, o próprio Eduardo Bolsonaro comandou publicações e hashtags contra ela, depois do Nino Gentili que fez uma piada com o presidente, aí foram patrulhar ele em cima dessa piada. essa postura também de tentar ter uma hegemonia dentro da direita, de que se você não estiver com o governo, se você não estiver com o Bolsonaro, você não é de direita, isso acho que foi a primeira coisa a nos afastar. E para mim o estopim foi nessa chamada de manifestação. Entendi. Bom, mas aí, ali foi o estopim, mas hoje, tu como deputado, enfim, o grupo de vocês, vocês estão fazendo críticas sistemáticas ao governo, numa oposição muito forte que é o governo, e eu até andei vendo um vídeo recente teu que você dizia que o governo tinha, o governo Bolsonaro tinha acabado nessa linha, é isso? Eu acredito que sim, porque o governo hoje já não tem mais pautas, já não tem mais agenda, como eu te disse, a agenda reformista já foi para o buraco, o Bolsonaro pessoalmente nunca foi um liberal, nunca gostou da agenda liberal, da agenda reformista, e agora está mostrando isso aí com um plano para o Brasil. Ao mesmo tempo, mesmo que o governo construa uma base com o Centrão, com base no fisiologismo, na Câmara dos Deputados, no Senado a história é diferente, no Senado a gente tem um grupo de 30 senadores, cerca de 30 senadores que é o mundo do Senado, e dava uma base de sustentação muito sólida para o governo, mas não em razão do Bolsonaro, mas em razão do Sérgio Moro, é uma base que a imprensa costuma chamar de lavajatista, de senadores que davam apoio em todas as pausas do governo pela participação do Sérgio Moro no governo. Agora essa base não existe mais, e não existe nenhum tipo, e não é o tipo de senador que vá negociar cargos para participar do governo, a gente eleita com voto de opinião que cargo, que emenda não interessa nada. Então, eu acho muito difícil que qualquer medida, que qualquer plano do governo avance. Acho também que o governo possa sair do Sérgio Moro, estava vendo um mapeamento aqui, salvo engano, ali a aprovação do presidente, o ótimo e bom, estava 36% antes da saída do Moro, agora você já teve uma pancada ali, uma queda de 16%, está em 20% já o apoio, acho que tende a cair com a queda de mais ministros ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Eu não vejo realmente nenhum plano, nenhuma iniciativa do governo avançando, tendo eco na sociedade ou na imprensa ou no parlamento, eu realmente, e aí você pode me perguntar, mas isso significa que a gente vai ter um processo de impeachment que o presidente vai cair? Para mim, é uma possibilidade, pode acontecer, mas também pode não acontecer, pode ser um governo que já não, uma espécie de governo Temer pós-Joy Wesley, em que ele basicamente não existia mais, mas ninguém também se movimentava para derrubar porque as eleições estavam muito próximas. No caso do governo Bolsonaro, as eleições não estão tão próximas assim, mas acho que poderia acontecer algo do tipo, ele só ficar ali por uma, até, eu tenho interlocução com alguns parlamentares do PT, o que eles defendem não é impeachment, é deixar o Bolsonaro sangrar até 2022 para que eles cresçam eleitoralmente, politicamente, e eles tenham um candidato mais forte ali batendo no Bolsonaro durante esses dois anos, o PT em si, até o momento, o posicionamento é de não pedir esse impeachment e de deixar o Bolsonaro moribundo, digamos assim, até 2022. Entendi. Sabe que me chama atenção o fato de que, vamos lá, eu até agora não entendi, talvez possa me ajudar, essa pergunta eu fiz mais cedo na Band News e fiz aqui na abertura do programa, deputado Kim Kataguiri, por que o presidente Bolsonaro queria tirar o Maurício Valeixo, indicado por Moro, da chefia da Polícia Federal? Porque eu acho que essa pergunta precisa ser respondida, a gente até tem uma pista a partir daquele WhatsApp que o Moro mostrou, compartilhando, o presidente compartilhando uma reportagem do site um antagonista, então quer dizer que o presidente dá credibilidade ao antagonista, publicamente eles chamam de fake news, mas dão credibilidade, porque ele mandou para o Moro e disse que é a reportagem aquela que dizia que um inquérito da Polícia Federal estava na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, e aí ele diz o presidente que é mais um motivo para trocar o presidente, o chefe da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, mas isto é um indício, na sua opinião, por que efetivamente o presidente queria trocar o indicado por Sérgio Moro? Eu acho que primeiro para blindar os seus aliados, acho que ontem ou anteontem vazou que a Polícia Federal chega à conclusão de que Carlos Bolsonaro coordena ali uma quadrilha de assassinato de reputação, com financiamento de dinheiro público por meio de cargos comissionados e também com a participação de alguns empresários, então, blindar os aliados e antes de qualquer coisa os próprios filhos, com essa investigação que envolve o Carlos Bolsonaro e também a investigação do Flávio, a mudança não foi só na diretoria-geral da Polícia Federal, mas também na superintendência da TS no Rio de Janeiro e em Pernambuco, em Pernambuco eu não faço ideia qual que é a investigação de lá que interessa o presidente, agora, no Rio de Janeiro é muito claro que é a investigação que envolve o seu filho o Flávio Bolsonaro, então, na minha opinião e até pelas mensagens ali que foram mostradas pelo ministro Sérgio Moro é a intenção do presidente de utilizar a Polícia Federal para fins pessoais, blindando os aliados e buscando informações sobre adversários, efetivamente colocando a Polícia Federal para ir atrás de algum podre de adversários políticos dele para ele utilizar isso politicamente, para mim, é muito claro que é isso, antes de qualquer coisa, blindar ali principalmente os filhos mas também os deputados mais próximos do presidente e depois utilizar isso como o próprio Moro disse, ele queria relatórios e investigações fora extra-oficiais, ele queria coisas para uso, para consumo pessoal. Mas, deputado... Pois é, mas peraí, ô César, só mais uma coisa, uma das narrativas, deputado Kim, é de que é de que não foi investigado a fundo a tentativa de assassinato do presidente. Acha que faz algum sentido isso? Eu acho isso uma baboseira. Tudo que... Todo o aparato, todos os instrumentos ali para a investigação do assassinato do presidente por parte da Polícia Federal foram utilizados. Agora, se até agora você não tem uma denúncia ou você não tem um ré ou você não tem uma pessoa condenada, isso é responsabilidade do Ministério Público e do Judiciário. Não tem nada a ver com a atuação da Polícia Federal. O que estava no âmbito da Polícia Federal fazer, as diligências que poderiam ser feitas, foram feitas. E tem outro ponto também. Não cabe ao diretor-geral da Polícia Federal pessoalmente conduzir investigações sobre qualquer assunto que seja. Ele ocupa um cargo de gestão do funcionamento da Polícia Federal enquanto órgão de Estado. Se o Bolsonaro tivesse o poder de substituir o delegado responsável lá salvo engano lá em Minas Gerais pelo inquérito envolvendo sua tentativa de assassinato, aí sim seria outra história. Mas o diretor-geral em si tem pouco papel nessa investigação. Então, para mim, não faz sentido nenhum. É mais uma desculpa, é mais um discurso para a militância do que é um fato, do que uma razão mesmo. Deputado, o senhor faz uma relação que é complexa, mas que é muito forte. O senhor acha, de fato, que essa medida do presidente Bolsonaro visa conter processos contra os seus filhos? Isso é uma acusação importante. como que o Congresso está vendo isso e que medida vai tomar? Porque se esse é um entendimento médio do Congresso, nós não podemos ficar olhando isso, o senhor não acha? Com certeza. Já existe uma iniciativa de alguns parlamentares que eu acredito que vai em frente e é de uma abertura de CPI, justamente para investigar essas ingerências na Polícia Federal. Eu, pessoalmente, ingressei com uma ação popular para barrar a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Uma ação popular que é um instrumento que qualquer cidadão pode utilizar, justamente pela violação do princípio de direito administrativo da moralidade. A partir do momento que você utiliza a Polícia Federal como um instrumento pessoal, você não a está utilizando para atender o interesse público e a gente está ingressando com essa ação em razão disso. Mas o Congresso quanto instituição eu acredito que muito provavelmente a gente vai ver a criação ou de uma CPI ou de uma CPMI, que é a mista com a participação dos senadores. Mas sabe o que é uma coisa que chateia a gente também, deputado Kim? Mesmo que se possa fazer críticas ao governo e eu tenho feito críticas ao presidente com a independência que me é característica é que ontem eu estava vendo uma reportagem os ratos agora vários ratos que nós lutamos para combater durante o impeachment durante a roubalheira petista saíram da toca agora, né? Então eu vejo assim deputados e senadores corruptos que defenderam o projeto criminoso de poder petista que ajudaram a saquear o país eles começam a dar entrevista e estão falando como se eles fossem arautos da moralidade o senhor está percebendo isso também, né? Claro, claro. Não, durante todo o governo Bolsonaro a gente teve figuras ali como o Gacy Hoffman que a gente combateu ao máximo durante o processo de impeachment se colocando ali como se tivesse alguma moral para falar alguma coisa sobre o governo, né? Uma pessoa cujo marido foi preso por desviar dinheiro de pensão de idoso para comprar playstation para o filho subiu na tribuna para falar que o presidente da república é... é corrupto é criminoso enfim isso aí tem e justamente é uma é uma preocupação que eu tenho porque na minha opinião o Bolsonaro é o que eu tenho chamado de direita e esquerda gosta, né? Acho que o bem que a Dilma fez para o liberalismo que o governo Dilma foi tão desastroso que as pessoas buscaram desesperadamente uma alternativa e acho que o liberalismo e o conservadorismo acabaram sendo essa principal alternativa então acho que o governo o segundo mandato do governo Dilma foi aquele que mais gerou adeptos do liberalismo no país inteiro acho que a mesma coisa acontece agora com o Bolsonaro para a esquerda acho que o o Bolsonaro está sendo a Dilma da direita ele está dando gás ele está dando sobrevida para uma esquerda que saiu absolutamente destruída das urnas em 2018 e que agora infelizmente tem um fôlego e tem até uma esperança de vencer as eleições em 2022 o que eu pessoalmente acho difícil mesmo com esse fôlego dado pelo Bolsonaro mas ainda tem uma esperança de vencer as eleições em 2022 e eles estão com essa com essa filosofia muito da filosofia que o Fernando Henrique tinha durante o escândalo do Mensalão vocês devem se lembrar que o PSDB se negou a entrar com o pedido de impeachment do Lula na época do Mensalão porque a estratégia era deixar sangrar para que o candidato do PSDB tivesse força não deu certo e aliás o deputado Kim esse que agora renasceu das cinzas para muitos bolsonaristas o Roberto Jefferson o Roberto Jefferson defendeu o Lula se vocês forem olhar para trás eu na época eu dizia o Lula só não caiu lá no escândalo do Mensalão na década passada porque o Fernando Henrique e o PSDB não deixaram a votação do impeachment crescer chegar ao impeachment e porque o Roberto Jefferson passou duas semanas dando entrevista e dizendo que o corrupto era o Zé Dirceu que o Lula era um homem sério honesto e correto lembras disso né sim sim sem dúvida teve a preservação do próprio Lula e de outras figuras do PT também que posteriormente se demonstraram não ficou infelizmente não foram julgados e condenados no Mensalão por causa daquela história dos embargos infringentes e da decisão do Supremo de que não era quadrilha eu lembro até a época uma capa da Veja mas se não é quadrilha é o que é um bondinho um trenzinho da alegria que acabou preservando muito das lideranças do PT na época mas que posteriormente foram investigadas se tornaram réus ou foram condenadas no escândalo do Petrolão Exatamente Bom mais uma questão nós estamos conversando com o deputado federal Kim Kataguiri Deputado eu acho que é uma coisa que não pode acontecer até gostaria que o senhor desse a sua opinião vamos ter a possibilidade vamos ter a nova eleição para a presidência da Câmara e o Rodrigo Maia por tudo que a gente tem acompanhado aí já está se refestelando se alçando para ficar mais tempo até do que o previsto eu lembro lá atrás que o senhor chegou a botar o seu nome como candidato à presidência da Câmara e retirou para apoiar Marcelo Van Hatten e me lembro que na época o PSL a base do governo até por orientação do presidente apoiou Maia hoje eles criticam o Rodrigo Maia mas o Rodrigo Maia virou presidente da Câmara com apoio governista o senhor não apoia a continuidade do Maia né jamais nem dele nem de qualquer um que queira mudar a Constituição para permitir a reeleição de presidente do Senado ou de presidente da Câmara eu não vejo chance nenhuma de Rodrigo Maia se reeleger eu não acho que tenha voto para isso eu acho que ele tem consciência de que não tem voto para isso e sequer vai colocar a PEC para votação mas eu pessoalmente em havendo essa votação 100% contrário se por alguma reviravolta do destino essa PEC for aprovada meu candidato com certeza não será Rodrigo Maia como não foi já no primeiro bienio e corre o risco de a gente sabe também que o Rodrigo Maia boicotou algumas coisas do governo de forma muito contundente eu cito o exemplo por exemplo para ficar neste exemplo só da medida provisória da carteirinha estudantil que caducou da gratuidade da carteirinha estudantil por que que essas coisas não andaram coisas tão simples que beneficiam as pessoas não andaram dentro da Câmara hein deputado Kim acho que é um conjunto de fatores ao mesmo tempo que você teve uma retaliação ali de Rodrigo Maia de Davi Alcolumbre ao governo pelo fato do governo atacar os dois e os dois atacarem o governo o que infelizmente prejudica o país porque você deixar uma medida provisória dessas caducar você não está prejudicando o governo em si o governo em si não perde nada quem perde é populações e estudantes que deixam de ter essa carteira digital e gratuita como outras medidas também que caducaram acho que pra mim o que realmente mais me deixou indignado nos últimos tempos foi o presidente da Vita ter deixado caducar a MP905 a carteira verde e amarelo em que inclusive eu trabalhei bastante fiz parte da comissão especial e muito do texto era fruto do nosso trabalho lá na comissão e acabou sendo jogado no lixo por causa disso você teve esse movimento de ambos mas você também teve uma insatisfação de líderes partidários com o governo são os líderes que indicam os membros de comissão especial para você iniciar a tramitação de medida provisória dentro do congresso e eles os líderes partidários sequer indicaram e o fato do próprio governo também não ter base não ter articulação política a própria falta de competência do governo que tem um discurso de ah não meu papel é só mandar o projeto e depois a câmara e o congresso que se vire não é assim que funciona se fosse assim não existiria a casa civil justamente como um núcleo de articulação política do governo e não existiria a liderança do governo na câmara no congresso e no senado o governo não teria essas três estruturas que são bem rechadas de cargos para poder fazer assessoria técnica e articulação política dentro do congresso nacional então acho que essa soma de três fatores insatisfação dos líderes retaliação dos presidentes das duas casas e incompetentes do governo muito bem deputado federal do DEM Kim Kataguiri obrigado pela entrevista conversamos mais vezes se Deus quiser mais à frente um abraço deputado eu que agradeço espero que a gente converse sobre uma situação melhor um forte abraço muito obrigado pelo espaço e bom dia para você e para todos os ouvintes e para todos os ouvintes